Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Tua Fidelidade Hoje é sexta-feira, dia 21 Dia da gente dar aquelas varridas nas notícias E a gente não pode começar o vídeo de outra forma Infelizmente, mais uma pessoa que... Cara do rock que vai embora Chester Bennington, o vocalista do Linkin Park Ele foi encontrado morto ontem Um aparente suicídio, né? Enforcado, ele tinha 41 anos Seis filhos, deixou seis filhos Aí tá aqui pela TMZ, né? Foi o site que deu a primeira... Que noticiou, né? Foi o primeiro site a noticiar a morte dele Falou que o corpo do cantor foi achado em circunstâncias que sugerem enforcamento O corpo foi encontrado pouco antes das nove da manhã, horário local Foi lá na Califórnia, né? Por um funcionário da casa E na tarde da quinta, duas horas antes da divulgação da notícia O Linkin Park tinha divulgado o clipe, né? Da música Talk to Myself Do último disco da banda, One More Light Saúl em maio Inclusive eles tocaram em São Paulo, né? Em maio Eu vou confessar, vocês... Vocês conhecem meu gosto musical tão bem quanto eu, né? Quanto eu conheço E o Linkin Park realmente nunca fez parte do meu rol, assim, de artistas que eu escuto Que eu tenho a discografia completa e tudo Mas respeito muito a banda Porque eu me lembro quando eu estava começando a faculdade de jornalismo 2004 O Linkin Park era uma banda que fazia muito sucesso Então quando eu comecei a estudar jornalismo Eu conheci pessoas mais jovens do que eu E eu vi o quanto essa banda era forte, né? A garotada gostava muito, assim Eu me lembro que eu fiz até um trabalho uma vez com um amigo meu de jornalismo gráfico Lá, o negócio de imagem Aí ele era muito fã do Linkin Park E a gente fez um negócio do Linkin Park, assim Eu fiquei meio, pô, não conheço essa banda, mas ficou legal, né? E infelizmente mais um, né? E aquelas coincidências, né? Que a gente fica tentando encontrar alguns elos, alguns links, né? Ontem teria sido aniversário do Chris Cornell Que era amigo do Chester, né? E o Chris Cornell morreu há pouco tempo E essa coisa do suicídio O Chester também foi vocalista do Stone Temple Pilots, né? Que o Scott Willand também foi vocalista antes Que também foi um cara que morreu, tudo E eu li, assim, entre várias coisas que ele estava lutando contra o alcoolismo O vício em drogas também Ele já tinha falado que ele já tinha pensado em se matar Por ter sofrido abuso sexual na infância, né? É aquela velha coisa da depressão, né? Uma coisa que as pessoas não dão muita bola Às vezes o cara está deprimido Deprimido mesmo, não triste Às vezes triste todo mundo fica Mas às vezes o cara tem a doença tudo Aí tem que escutar muito aquilo Olha que frescura O cara não consegue trabalhar porque está deprimido, né? E se tem uma coisa que essas mortes trágicas e muito tristes trazem Realmente é um debate, uma reflexão sobre esse tema, né? Às vezes a gente não tem noção Até, sei lá, nas redes sociais você posta uma coisa para um artista Você posta aquilo e, sei lá, você não tem ideia do quanto aquilo mexe com ele, né? Eu me lembro quando o champignon, Charlie Brown, aqui um exemplo mais próximo da gente, né? Quando ele morreu, suicídio, tudo Foi isso ali, depois que ele estava muito deprimido com o que ele estava lendo nas redes sociais Porque o chorão tinha morrido E muita gente estava falando que ele queria se aproveitar do chorão Lançando coisas, não sei o quê Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então eu espero que essa morte trágica Mais um que se vá e sirva de exemplo para a gente refletir sobre isso E é isso, então vamos começar aí com a rodada das notícias na semana Oi! Coincidência está com a camisa do Morris Hay E a primeira notícia é dos Myths Um dos box mais esperados Parece que finalmente vai ser lançado É, e cara, juro pela minha mãe Foi coincidência mesmo Eu peguei a camisa, nem me toquei que a primeira notícia era dos Myths Vai sair uma edição especial do The Queen Is That Grande disco dele, de 86 Fez 30 anos ano passado E o Morrissey meio que cobrou da gravadora Um relançamento A gravadora meio que não deu muita bola Mas agora vai sair Dia 16 de junho Que fez 30 anos Eu já fiz vídeo sobre o The Queen Is That Vou colocar o link no final desse vídeo Vai sair uma edição dupla O CD remasterizado Comédia de praxe E um segundo de outtakes e raridades Lá dos B e tudo E vai sair uma caixa com 3 CDs E acho que 2 DVDs Os CDs é o remasterizado O de outtakes E um terceiro Só é de... É um show ao vivo Em Boston Logo depois que eles lançaram o The Queen Is That E o DVD Um é com áudio 5.1 Aliás, é muito bom escutar um disco assim 5.1 Com aparelhagem boa E o outro é um filme É um filme sobre a gravação lá do The Queen Is That E além disso vai sair uma caixa com 5 LPs Com todo o material de áudio Não de vídeo, claro Em vinil Então é... É, o show em Boston foi gravado 5 de agosto de 96 O filme é do Derek Jarman Não sei... Eu não sei se é um making-off Deve ser um making-off, né? Eu fiquei com pena Será que o The Smiths não tem nenhum show gravado Da época do The Queen Is That O The Smiths não tem nenhum DVD De oficial de show assim Eu acho que seria muito legal Se saísse Então é isso Vamos aguardar Mais um grande lançamento É pro final do ano E a data? Já tem data? Eu não sei se eu anotei a data aqui E agora acho que eu não anotei, cara As pessoas vão no Google procurar 20 de outubro 20 de outubro Não sei mais Cancela o Google Olha só O Queen, Luiz Anunciou um box The News of the World Grande disco O disco deles que começa com simplesmente We Will Rock You E We Are The Champions Você já viu o começo, né? Tá fazendo 40 anos agora em 2017 O original é de 77 Inclusive o Queen, né? O Brian May e o Roger Taylor Estão fazendo uma turnê Os dois com Adam Lambert Pra comemorar os 40 anos desse disco Então o cenário é lá Com o robô da capa Que você tá vendo aqui, né? O cenário As músicas Eles deram uma prioridade Para as músicas do News of the World A única coisa que se sabe É que nessa caixa Vai ter um filme Que vai estrear agora No dia do aniversário de 71 anos Do Fred Mercury Dia 2 de setembro Esse filme vai estrear E vai fazer parte Parece que é um making of, né? Um filme sobre a gravação desse disco Importante e tudo E quanto ao resto A galera tá especulando Porque o Queen nunca lançou um box De um disco antigo O Queen já lançou box Por exemplo O show no Rainbow O show no Hammer Smith Tudo Mas de um disco antigo Nunca lançou Mas tudo que o Queen faz relançamento É muito bom Então a galera tá especulando Que deve ter o DVD do show de Houston Que é um show da era Que foi filmado oficialmente Que rola no mercado de bootlegs, né? Vamos torcer pra ter outtakes do disco Pra ter muita coisa Tem até um fã que falou Pô, tomara que venha um pouquinho Da neve artificial Que caiu Depois de um show tal Que eles fizeram nessa turnê E o Queen Na caixa do Hammer Smith Eles colocaram, né? Uma bexiga Um balão de festa Porque no show No final de show Caiu os balões Então eles colocaram Uma réplica do balão Então tem fã Querendo a réplica da neve Também, diz o pô Então Vamos ver o que vai sair Mas Tô muito animada No final do ano Também vai sair O O show do Não, vai ser a caixa do Automatic for the People Do R.E.M. Agora vai sair a caixa do Leave Home Do Ramones Ou seja Muita coisa Saindo Essa caixa do Queen Ainda não tem previsão não Mas ainda não tem data Mas é até o final do ano Ô Luiz Você sabe que Sempre que a gente grava um vídeo Eu faço meus estudos E eu odeio vendo Um material que eu acho Que você não sabe que existe Pergunta fora do roteiro Eu já decidi Pera uma fora aqui Você sabe que tem Algumas gravações Do Fred Merger Com o David Bowie Eu lia Cara Eu lia Cara Coincidência Também tá no meu roteiro O Bram May Ele disse Que o Queen Teria gravado Várias músicas Com o David Bowie No início dos anos No início dos anos 80 E o antigo Hold da banda Confirmou É um Hold Que tá lançando um livro Agora o Peter Hines Ele Trabalhava com o Queen Na época que o Queen Gravou Under Pressure Com o David Bowie E ele garantiu Que quando eles gravaram Under Pressure Eles gravaram Muitas músicas Ah não Aliás Não foi o Road Que escreveu o livro não Foi um outro cara O Neil Cosser Mais entrevistou Esse Road É um livro sobre o David Bowie Então falou aqui Eles tocaram Algumas das canções Que fizeram juntos E também versões Foi no estúdio E foi tudo gravado As canções São ainda descritas Como cruas Mais boas E o Roger Taylor Ele diz que o Roger Taylor Era um dos maiores fãs Do David Bowie Havia uma admiração mútua Começaram a tocar Umas coisas Versões Temas próprias No dia seguinte Voltaram e gravaram Aquela que viria Ser Under Pressure Houve outras coisas Que foram gravadas Durante esse período Que nunca foram terminadas Ou mixadas A um arquivo Disso em algum lugar E dizem que Não sabe a quem pertence Se pertence aos herdeiros Do Fred Mercury Aos herdeiros Do David Bowie Mas a gente sabe Que entre Queen E David Bowie Eu acho que isso Não é um problema Para lançar O pessoal lá Sempre se entendeu Sempre foi amigo Então Se fosse assim Em todo lugar do mundo Né Luiz Pois é né Olha só Isso eu não sei agora A cinemografia do Queen Vai sair ou não? O Brian May Disse que agora está Abre aspas Finalmente acontecendo Porque pô Isso daí está uns 3 anos Mas agora Já está sendo filmado Vai se chamar Bohemian Rhapsody O nome da música É o filme sobre O Fred Mercury Aquele Rami Malek É Mr. Robot É Mr. Robot Você já viu isso? Nunca vi Gabriel gosta muito É bom? O Gabriel ria quando vê Adoro Então a realização Está a cargo do Brian Singer Deve ser um bom cantor O Brian Singer Aconteceu o prêmio da música Aconteceu o prêmio da música brasileira Aqui no Rio Quais foram os principais vencedores Anitta? Pois é Aconteceu no Teatro Municipal Eu vi Não vi tudo Mas eu vi trechos Pelo Canal Brasil Boa transmissão Foi um prêmio que tiveram Que fazer na raça Porque não tinha dinheiro Não sei o que Foi uma homenagem Ao Neymato Grosso Chico Buarque Cantou as vitrines Chico Buarque Estava muito nervoso O Chico Buarque Quando ele fica muito tempo Sem pisar no palco A gente sabe que demora Para engrenar Eu me lembro Quando eu vi a estreia dele Na turnê As Cidades Ele no início Ficava lá todo duro No palco cantando Aí o último show da turnê Ele já estava até Dançando um pouquinho Então eu me lembro Que aí eu Falei com ele Depois desse segundo show Falei Pô Chico Agora as coisas melhoraram Eu falei Pô Seis semanas fazendo show Melhora né Então aí ele Cantou as vitrines Estava um pouco nervoso Tudo Depois O Neymato Grosso Cantou cinco ou seis músicas Teve a Carol Conká Ela cantou Homem com H E é engraçado que Eu Todo mundo elogiou Cara Eu não vi nada demais Eu vi uma Cantora lá Cantando Homem com H Não sei né Sei lá Tá na mídia Hype Capa da Rolling Stone Então todo mundo tem que elogiar Mas eu não vi grande coisa não Quanto aos prêmios MPB Lenine ganhou Alba e Cantor Né De MPB A Maria Bethânia Ganhou a cantora Abraçar e agradecer Grande DVD Muito bacana Apesar da imagem ser Ruim né A imagem do Não a filmagem Mas o A qualidade Da imagem É muito ruim O DVD MPB 4 Go Grupo Tom Zé Melhor Canção Descaração Familiar Baiana System Ganhou a revelação Duas Cidades Aí Canção Popular A Elza Soares Ganhou a Elza Canta e Charaloupe Eu não sei Eu queria saber A diferença De Canção Popular E MPB Porque A Bethânia MPB A Elza Soares E a Canção Popular Pô Não entendi nada Ivete Sangalo Ganhou a cantora Odai José Ganhou a cantora Por que Odai José Cantou a popular E não é cantora de MPB Realmente não entendo Essas coisas O álbum De pop, rock, rap Pop, rock, reggae Hip, rock, funk Foi o Tom Zé Que ganhou canções eróticas De Niná Tom Zé Ganhou a categoria rock Será que não tem nada De rock acontecendo Baiana System Ganhou o grupo Maria Gadu Ganhou a cantora Pelo Guelan ao vivo Samba Pedro Miranda Roberta Sá Zeca Pagodinho Casuarina Alceu Valença Ganhou a cantora De regional É outra coisa Que eu não entendo O que que é o seu É regional Odai José Popular E o Lenine MPB Deve ser vontade De premiar todo mundo Não sei Enfim Projeto visual Fernando Abreu Com amor geral Projeto visual Do Giovanni Bianco E DVD Rainha dos Raios Ao vivo Da Alice Caymmi Que também cantou Lá em homenagem Ao Neymato Grosso E dê um beijo Alguém É? Vim na Globo Eu não vi essa parte Ô Luiz Tem lançamento Hoje Não tem lançamento Tá aqui Ah tem a linha? Tá Deixa eu ver Bom lançamento Hoje é Ao vivo em Lisboa Arnaldo Antunes Semana passada Eu mostrei o combo CD e DVD Da Fernanda Takai E agora eu vou mostrar O do Arnaldo Antunes É um show muito bacana Gravado em Lisboa O DVD tem um show completo O CD tem Algumas músicas Vou mostrar essa foto aqui Eu vi o DVD Tem umas Quatro semanas Estou pra falar Algum tempo É que a fila aqui atrás É grande Gostei do show Eu gosto muito dos DVDs Do Arnaldo O acústico dele Aquele ao vivo No estúdio Ao vivo na casa dele É... Esse talvez seja O mais fraco Desses todos que eu citei Mas mesmo assim Eu gostei Eles são muito do óbvio Por exemplo Dos Titãs É que ele só canta Porrada A música do Cabeça Dinossauro Então é uma coisa mais Da carreira solo dele Tem classificáveis Que foi Título de um show do Ney O penúltimo A Casa é Sua E Velha Infância É com Dos Trebalistas Que tem participação Do... Da Carminho Carminho Ao Onipresente Gravou No dia que eu for pra Lisboa Vou gravar vídeo com a Carminho Tem o Éder Gonçalves Também Que não é o Éder Barros E tem músicas muito legais aqui É... Pelo menos eu Gosto muito O Alta Noite Que é uma música Mais das antigas Passa em Casa É... Cachimbo O Sol Guarda essa música Óbitos Então tá aqui Recomendado Pela Sony Music Arnaldo Antunes Ao vivo em Lisboa Luiz Pergunta na semana É praticamente sua No mês que vem Que é Luiz Agostinho Agosto Luiz Tocar na rádio Tem alguma importância Hoje ou não? Luiz Agostinho Eu fiquei até surpreso Com a tua pergunta E eu resolvi colocar aqui Até o pessoal me ajudar Eu quero saber Se alguém ainda Escuta a rádio Eu vou te devolver a pergunta Com mais uma pergunta É... Não sei De repente É... Eu sei que tem rádios boas Né? Rádios de rock Mas eu... É muito nicho É o cara que é fã de rock Escuta lá 89 FM em São Paulo Então ele é fã de rock Mas sei lá Ele tá ouvindo Aquelas músicas antigas Iron Maiden Sei lá o que Tinha MPB FM Que acabou aqui no Rio Fiz até vídeo Ficava tocando Lenine Era Lenine Maria Gadu Jorge Versilo Dia todo É... Então sei lá Acho que importância Não tem não Tá respondido Agostinho Acho que tá E queria saber Se a galera escuta a rádio Mas eu não falo escuta a rádio De nicho não Tipo é Agostinho Rock Então escuta a rádio Rock Eu quero saber se você escuta a rádio Tipo pra saber o que que tá acontecendo na música Entendeu? Esse sentido Luiz Tem notas? Tem notas, cara Cadê minha carteira? Fala pra gente É canal de humor, moleque Você cascou a mão? Masquei Quebrei o dedo Quebrou o dedo? Não Só masquei Pô, tem dois dedos juntos Bom Guns N' Roses É a banda que mais faturou com shows em 2017 até agora É a lista da Polster Que é a principal É a que Meio que coloca todos esses valores Tudo O Guns N' Roses faturou 151,8 milhões de dólares Em seguida vem o U2 Com 118,1 milhões Pode ser que o U2 ultrapasse, né? Porque o U2 tá aí com uma turnê muito forte Começando, né? Tá na Europa Já fez os Estados Unidos Vem pra América Latina Se bem que o Guns N' Roses também tá continuando Vai ser uma briga de cachorro grande É... Justin Bieber 98,2% Metallica com 88... 98,2 milhões Não 1% Metallica com 88 milhões The Pesh Malt com 68,2 milhões E Red Hot Chili Peppers Vem em seguida com 60,5 milhões E talvez seja por isso Que o Flea garantiu Que o Red Hot Chili Peppers Não vai se aposentar É... O Flea Ele falou que... É porque semana passada Eu noticiei que o Chad Smith Falou que a banda Tava afim de se aposentar O Flea desmentiu Ele falou que a banda É... Ele disse ao TMZ Que esses planos Não existem definitivamente Então os fãs do Red Hot Se não precisam se preocupar É... Coldplay anunciou Show Extra em São Paulo Os ingressos evaporaram em horas Pro primeiro show No dia 7 de novembro E eles abriram venda Hoje, sexta-feira Eu não sei se já esgotou Se tá vendendo Que horas começa a vender Eu não sei Eu não, pô Eu... Se me pagarem 10 ingressos Eu pago pra não ir Pago 10 ingressos pra não ir É... Então... E... Dia 7, 8 E na boa Eu acho que se esgotar Eles abrem dia 9 também Porque depois eles só vão Dar show em Porto Alegre Dia 11 Então eles poderiam dar show Dia 7, 8 e 9 Em São Paulo, né? Então é isso The Replacements Anunciou o disco ao vivo De 1986 Você tá vendo a capa aqui O nome é For Sale Live at Maxwell's Em 1986 Foi em Robocam Nova Jersey Robocam foi onde O Frank Sinatra nasceu Foi gravado em Fevereiro de 1986 Que estava guardado Nos arquivos da Warner Tem 29 faixas É um disco duplo É o primeiro disco ao vivo Da banda Desde The Shit Hit The Fans De 1985 Que foi lançado Apenas em fita cassete Álbum autografado Por John Lennon Para o seu assassino Vai a leilão Estão querendo 1 milhão e meio De dólares Quase 5 milhões De reais Foi assinado Para o Mark Chapman Poucas horas antes De ele próprio Balear O John Lennon Em 8 de dezembro De 1980 Um funcionário Do prédio Encontrou o disco Caiu logo depois Do assassinato Pegou para ele E entregou A polícia Para a polícia Usar como prova Pegar as impressões digitais Que inclusive Estão lá Na capa desse disco Que está sendo vendido E a polícia Depois em agradecimento Devolveu o LP Para o porteiro Lá do da cota Ah, o Mark Chapman Não está preso Ele vai ficar lá na cadeia Ué, mas é dele Não é mais nada Sabe por que não é mais nada? Porque num país Onde a justiça Funcione O cara está preso E está fodido Não é que nem aqui no Brasil Que chega o ministro E solta O rico está preso em casa Eu falo Esse país É uma foda maldada Ninguém acredita É a divisão perpétua? Cara, ele foi condenar Eu acho que foi perpétua E de Não sei de quanto Em quantos anos Tanto em tantos anos Ele pode fazer um recurso Só que é sempre Julgado de cara Improcedente Esse dinheiro é dele, hein, Luiz? Esse dinheiro é dele País onde a justiça funciona Onde, quem sabe Nossos bisnetos Não consigam ver isso aqui Billy Corgan Ele colocou os instrumentos Dele à venda Ele colocou no site Reverb Tem o link Aqui embaixo Da notícia Que tem o link Caso alguém quer ver Na descrição do vídeo Ele São os instrumentos Usados Nas gravações Dos discos Do Smashing Pumpkins Mais de 100 itens Por exemplo Tem a guitarra Que ele gravou A introdução do Today Que eu vi a foto lá Ou seja Essa moda Está pegando Acho que o O Talent Lá do Da Street Band Do Bruce Springsteen Está fazendo a mesma coisa Também Ou seja Já que não se vende mais discos Eles estão vendendo Os instrumentos Que gravaram os discos E vamos voltar Para a música brasileira Já que eu falei Do prêmio da música brasileira Musical sobre Los Hermanos É autorizado A captar 8,3 milhões Via Lei Rouanet O título é Por Menores Los Hermanos O Musical Do João Falcão É o roteirista Do Alto da Compadecida Direção do Alexandre Cassim Direção musical Produção do show Deve estrear no Rio E seguir para diversas cidades E o Guilherme Arante Você está vendo a capa Aqui também Ele anunciou O seu novo álbum Flores e Cores É o 27º disco Da carreira dele Acho que no total Contando ao vivo São 12 composições autorais O primeiro cingo É Semente da Maré A Canção do Refugiado E o disco sai No dia 4 de agosto É isso pessoal Hoje é dia 21 de julho Sexta-feira Fim de semana chegando Vamos relembrar Algumas datas Vocês já estão vendo Algumas aqui embaixo Coisas bacanas Que aconteceram nesse dia Com destaque Para o dia 21 de julho De 1987 Há exatos 30 anos O Guns N' Roses Lançava o disco Appetite for Destruction Me lembro bem Quando eu comprei esse disco Numa bienal do livro Minha mãe me deu grana Para comprar dois livros E eu saí com o LP Do Guns N' Roses Debaixo do braço Com aquela capa maravilhosa A mulher lá desenhada Meu Que tinha acabado De ser estuprada Por um robô Inclusive eu não Era da quinta série Inclusive Eu nem falei Nas notícias Como vocês sabem A gente grava esse vídeo Na quinta Porque sexta Não dá tempo De colocar no ar E estavam rolando Uns posters Lá fora Pelos Estados Unidos Do Appetite for Destruction Não sei se o Guns N' Roses Vai fazer algum show Em homenagem A esse disco De repente Sei lá A segunda parte da turnê Eles vão tocar O disco inteiro Não sei E eles vêm aí No Rock in Rio Pode ser uma boa Enfim Então eu queria deixar Esse registro aqui Continuem mandando perguntas Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Bom fim de semana Pra vocês Tchau